Aquele horário da balada, né Thaís? Prevejo que Neymar vai jogar muito bem, afinal de contas ele está acostumado a estar acordado nesse horário. Brasil e Peru, aliás, Peru e Brasil, jogo lá em Lima, segunda rodada depois da estreia. A avassaladora do Brasil contra a Bolívia. A gente espera com ansiedade essa segunda partida aí do Brasil. Eu acho, Thaís, que não vai ser tão fácil. Claro que não vai ser uma Bolívia, mas também não vejo o Peru dando muito trabalho assim para o Brasil, não. O Peru dando mole. O Peru não vai dar mole hoje. O Peru costuma jogar duro e tem o poder de penetração na defesa adversária. É um absurdo. Zero. A quinta série não vai nunca parar quando o assunto é Peru. Peru que vem crescendo, hein Thaís? Nas eliminatórias. Tá bom, para aí, vai. Para a quinta série. Vamos lá, Davi Barbosa. O que você achou do Diniz dar mais uma chance para Richarlison como titular nesse time? Depois da primeira apresentação dele ter sido nada agradável, inclusive ele saiu e sentou no banco e chorou. A seleção virou um centro de reabilitação para chorões. Já aconteceu com o Thiago Silva, já aconteceu com o Gabriel Jesus, que já fez isso mais de uma vez. E agora com o Richarlison. É assim, jogou mal, chorou, tem mais uma chance. Se não chorar, de repente, talvez não tenha. Não daria essa chance hoje para o Richarlison. Foi muito mal. Agora falando no âmbito esportivo da coisa toda, jogou mal contra a Bolívia. Então coloca outro que, de repente, possa mostrar um futebol melhor. Faria isso se fosse o Diniz. Mas viramos um centro de reabilitação para quem chora. Eu acho que é isso. Vamos ouvir, então, o técnico da seleção brasileira sobre esse momento, depois de uma goleada sobre a Bolívia, encarar um outro adversário como o Peru. Mas a formação da seleção, ela está sendo construída. O sarrafo, ele sobe. A primeira coisa é na parte técnica, não é na idade. Mas a gente tem muitos jovens. Então é um processo natural dos jovens virem ganhando espaço e chegando cada vez melhores em seus clubes. Então não estou forçando a barra para ter uma renovação. Estão aí os jogadores que eu considero os melhores para esse momento. O que eu quero é entregar o melhor que eu puder para a seleção, que depois, quando houver uma troca de comando, tenha um time bem treinado. E quem chegar, consiga levar. E o time ficou em boas mãos. A gente tem chance de seguir um caminho vitorioso. É isso aí, né, Thaís? Está aí o Fernando Diniz, então, dizendo a palavra sobre essa partida lá em Lima. Lembrando, o jogo hoje, às 23 horas, um fuso horário um pouquinho diferente, porque Lima é costa pacífica, né? Banhado pelo Oceano Pacífico, é meio longe, o fuso horário é um pouco diferente lá.